Ele é rei das matas, ele é rei das matas, rei das matas é malunguinho Malunguinho, ele é rei das matas, ele é rei das matas, rei das matas é malunguinho Malunguinho, ele é rei das matas Ele é rei das matas, rei das matas é malunguinho Ele é rei das matas, rei das matas é malunguinho Ele é rei das matas, rei das matas é malunguinho Ai me leva a todos os contrários, me abre todos os caminhos Me corra, me corra, me corra malunguinho Me corra, me corra, me corra malunguinho Ai me corra, me corra, me corra malunguinho Pois vai pra sete encruzilhada do caminho Vai pra sete encruzilhada do caminho Me corra, me corra, me corra malunguinho Pois vai pra sete encruzilhada do caminho Vai pra sete encruzilhada do caminho Vai leva, leva, rei malunguinho Vai leva, leva, rei malunguinho Vai leva, leva, rei malunguinho Vai leva, vamos contar e abrir Só que nós passamos a mania para o botão, vai vai Deixa lá fora Vai leva, rei malunguinho Eu contaria bem no caminho Eu contaria bem no caminho